Olá, jovens paleuãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo. E vamos para mais um episódio de Rogue Legacy 2, agora com uns puxões de orelha que o meu amigo Fernando me deu sobre eu não estar evoluindo direito no jogo. Então vamos tentar fazer certo dessa vez. Chega de falação e vamos logo para o jogo de hoje. Eu já tinha tirado a âncora, né? Então vamos continuar. Ser Henrique IV, ele tem danismo. Você é uma fofura, você é baixote. Vamos de Henrique IV, né? Ele é um bárbaro. Que barbaridade. Ó, viu? Já temos dinheiro para melhorar aqui. Agora a gente tem boxeadores. Saúde humana. Tá. Ah, muito importante. Destreza, elevando os danos do crítico de arma. Ah, mas vamos ver se a gente pode comprar armadura, né? Olha o tamanho. Eu posso comprar da sangria? Não. R$1.600. Tronco também. É caro. E a feiticeira, que ele disse que tem mais coisas aqui na feiticeira, né? Runa rouba a vida. Torna-se tipo AB positivo e receba a transição de todo mundo. Restaura saúde para cada inimigo derrotado. Hum. É, mas R$800 de ouro. Aí, 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 me complica, né? É, falta um pouquinho. Eu não posso pegar o ouro que tá aqui no cofrinho? Seu Susan, minha capacidade é R$1.000. Minha taxa de conversão é R$10. No total, se eu já deu, porra, R$6.100. R$1.000 e R$1.000 e R$1.000,00, cara. Tá, mas por que? Eu queria dinheiro. Eu queria dinheiro. Eu vou me dar todo o dinheiro para o Karol. Deixa eu não, né? Aumentar a runa aqui, então. Eu não vou dar nada o dinheiro para o Karol. Ah, vamos embora. Quero dinheiros. Dinheiros, bebê, dinheiros. Quero dinheiros, dinheiros, dinheiros. Toma. Um crítico. Errou, cabera burra. Toma. Um crítico na tua cabeça. Chuta a porta. Chuta a porta. Para cima. Estou um pouquinho forte, né? Estou forte. Estou forte, forte, forte. Era que tinha que dar o poder ali, né? Não gosta. Aham. Porque aqui está do meu amigo Fernando. E aí? E aí? Nunca tinha andado nessas coisas mesmo Cerimônia do Retorno Ah, do Lamenque Tem nada Nunca vai com isso Ah, que bom Ah, que bom fogo, bicho. Olha! Outro portador do som dos risotos. Cuidado com o que você aprende. Na verdade, pode ser a traiçoeira. O porquê era. Escudo de Aquiles. Anel de Iperion. Só o de acima de 50, causando de magia de... não, o que é o Anel de Iperion? Recupere-se de golpes fatais e recupere 50% dos pontos de vida. Legal! É tipo um bebê batata. Só quem viu a saga Minecraft entendeu. que não tem muita coisa. Restaura 95. E aumente coisa. eu não quero. Deixa aí pra... caso eu preciso mais pra frente. Quero dinheiros. Dinheiros. aqui. aqui a gente já foi, se os mundos a gente até derrotou o chefe, não precisamos E aí mas o portal, só pra dizer que a gente pegou né Testa metrô, tíxta Os dinheiros sempre são bem vindos De novo aquela massa O que é isso? Pelo menos estão fazendo bastante ouro, né? Vai dar para a gente comprar coisas depois. Nossa, muito dinheiro. Opa, mais um portal aqui. Que bom. Outra herança. Sino de Sepultura. Lamente os mortos, não os vivos. Tenho medo. Vou pegar outro anel de Iperion. Agora nós temos dois anéis de Iperion. E para baixo. Para cá. Parabéns, Rick. Muito bem. Nossa, chegamos nos chefões aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Óbvio que eu ia morrer. Coitadinho. Ah, não. Sobrevivi. Desafio à morte. Lero, lero. Lero, lero. Desafio de novo. Lero, lero. Lero, lero. Toma. Nossa, falta só um. Eu estou com seis de vida. Falta só um. Eu dou que seis de vida. Mas esse imóvel né Henrique Morre, morre, morre Ah, ele tá com o escudo, tá com o escudo Não Não, não Que destreza Ó Fabricada a partir da semente Para um pecado pendente E era isso, esse foi o episódio de hoje Não progredimos tanto em coisas novas Mas pelo menos conseguimos dinheiros E desafiamos a morte duas vezes Duas vezes Quem sabe a gente comece a evoluir um pouquinho mais É, tá bom Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram dá aquele joinha Para ajudar na divulgação do vídeo E ajudar na divulgação do canal É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal Clica no botão aqui embaixo Clica em inscrever-se E ativa o sininho Para receber notificações dos próximos vídeos Nossas páginas estão aqui embaixo Como sempre E eu espero ver vocês nos próximos vídeos Até a próxima Tchau 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 Obrigado.